Uma pessoa vai ficar com isso Tá bom chorando Tá bom, tá bom Bingo Não mais de 100 horas não Xantão Ansan Um, dois, três, quatro Aqui Eu nunca disse que iria ser A pessoa certa pra você Mas sou eu quem te adora Se fico um tempo sem te procurar É pra saudade nos aproximar E eu já não vejo a hora Eu não consigo esconder Certo ou errado Eu quero ter você Você sabe que eu não sei Atenção A hora errada Eu que pensei que eu sabia tudo Mas se é você eu não sei nada Quando ouvi a canção Era madrugada Eu vi você até Sentir tua mão Descer terra E me caia bem com o anular Mas veio a chuva Que cobre então Mesmo mal Pois não vai A porta esteve aberta O tempo todo Sai Quem tá lhe segurando Você sabe voar A porta na verdade Nem existe Sai O que está esperando Você sabe voar De volta De volta De volta Pra mim Não vim aqui Pra entender Ou explicar Nem pedir nada Pra mim Não quero nada Pra mim Eu Me enlouqueci Me enlouqueci É por isso que eu vim 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 Eu worksheet É por isso que eu vim Eu sei Eu sei Isso aí Isso aí Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Sem você, irmão Agora me jovem Só essa canção Só essa canção Eu não vi aqui Pra entender Respeitar e pedir nada por mim